Na nossa análise de hoje, nós vamos conferir uma dupla cantando a música Real Right The Stars que inclusive tá bombando aí nas redes sociais, né? A galera fazendo covers e tal, cantando na cozinha, cantando dentro do carro, cantando na garagem Só que a gente vai conferir aqui uma dupla cantando que eu não sei o nome deles, gente, não sei Eu acho que o nome de algum deles aqui é Lee Seo-hyun, algo assim E eu não sei o nome do outro Mas a questão é que eles cantaram lindamente E eu sei disso porque eu vi um trechinho no Instagram Vocês me mandaram muito lá e pediram pra que eu trouxesse a análise completa aqui Então vamos conferir porque essa música é linda e eles arrasaram Vamos lá, tô ansioso Não te esquece de apoiar o canal, beleza? Estou aqui todos os dias, basicamente todos os dias, trazendo análises bacanas pra ti E se tu tá aqui há algum tempo, tu sabe que o conteúdo do canal em questão de voz, de análise técnica, é o mais brabo que tem Não tem jeito, beleza? Não tem como negar isso aí Então, por favor, apoie o canal se tu curte esse conteúdo Cara, eu juro, eu não tinha escutado essa performance inteira Então eu vi só um trechinho que tava no Instagram E eu imaginei que eles iriam cantar inteira Mas eles não vão, vamos voltar aqui Porque eles já começam lá na metade da música E já dividindo voz e tudo É muita informação Olha que lindo Tá, primeiro aqui A voz da menina, ela tá um pouco mais suave do que a voz da cantora principal Cantora principal não, mas a cantora original da música, vai Que é a Anna Mary, não sei como é que fala Faz, né? Ela faz um pouco mais gritadinho E ela tem uma voz um pouco mais assim mesmo Enquanto aqui a gente ouve uma voz mais suave Percebe? São interpretações diferentes E o rapaz aqui que tá fazendo essa segunda voz Essa voz mais grave Ele tá fazendo mais beltado mesmo Como o James Arthur É ele que canta, né? Faz O principal erro que as pessoas cometem quando estão aprendendo a cantar E inclusive o principal motivo delas não conseguirem aprender a cantar É não ter uma rotina de treinos Não rola, cara Tu precisa de exercícios Tu precisa de exercícios específicos pra tua voz E tu pode ter isso hoje mesmo O TAV é o meu treinamento e aprimoramento vocal Lá dentro do TAV Já no segundo módulo Tu vai fazer a tua avaliação vocal guiada Nesse módulo eu vou te explicar exatamente Como que funcionam os padrões vocais Tu vai identificar qual é o teu padrão vocal E a partir dali Tu vai escolher os exercícios que combinam pra tua voz Então dentro do TAV Tu nunca vai ficar com dúvida de qual é o melhor treino pra tua voz Pro teu tipo de voz, pro teu padrão vocal Porque eu te explico isso em detalhes no módulo 2 Uma rotina de treinos específica pra tua voz É o que tu precisa pra começar a cantar bem Ou então aprimorar a tua base técnica Se é que tu já canta Então tu aí que tá desse lado e quer aprender a cantar Ou já canta e tá buscando um aprimoramento vocal Saiba que tu precisa de uma rotina de treinos vocais E ela tem que ser específica pra sua voz E porque você precisa E isso é o que eu te entrego dentro do TAV Confere o treinamento aqui no link que está na descrição Olha como parece que ele dá uma gritadinha Nesse rewrite the stars Olha a diferença Ele faz algo mais suave aqui Possible Possible Tá mais suave Possible E no rewrite parece que ele Traz Parece que ele traz E aqui tem algumas coisas que a gente nota de diferença Ele traz mais pressão subglótica Mais resistência glótica Mas ele também ativa mais os pilares faríngeos Então ele tem essa estrutura É uma estrutura que fica lá atrás É como se fosse um segundo palato Como se fosse um segundo palato Que tá ligado aqui na faringe E ele tem essa função aqui de dar uma tensionadinha Ele aperta assim E aí vem o brilho Vem essa estridência na voz também Então tem algumas coisas que mudam aqui Vem ter Olha Eles inverteram Antes ele tava fazendo a segunda voz E ela principal Agora eles inverteram Ele tá fazendo a principal E ela tá fazendo a segunda Que coisa perfeitinha gente Desculpa tá pausando Mas é que é muito curta a performance Então vamos aproveitar né Cara eles tão cantando muito perfeitinhos Eu tô prestando atenção agora na voz da menina Tá cantando perfeitinho Afinação impecável Cara tudo no lugar Lindo mano Lindo 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 Muito belting eles usam né A menina até que eu acho que não usou belting aqui Em nenhum momento Que eu me lembre Ela traz uma voz mista Muito bem colocada Uma ressonância mais nasal Em alguns momentos que ficou coisa mais linda também Numa voz mais falseteada ali Mas eu acho que ela não chegou a trazer belting E ele tá trazendo um belting muito encaixadinho Bem Bem no limite No limite não Mas bem na medida Olha isso Aí ó Olha só Aqui Que lindo velho No Real Ride the Stars Como ele vai bem velho Agora Olha como não se trava Olha como ele não se trava Cara ele encaixa Ele encaixa Ele encontra essa Ele mantém pressão positiva O i normalmente as pessoas tendem a Se espremer Ele mantém pressão positiva Então a voz não fica Ela fica Ele mantém a voz dentro da boca E a gente percebe como ele vai tranquilo Mesmo trazendo volume Mesmo sendo na vogal i Ele vai tranquilo Caramba eles deram um show velho Deram um show Onde so Onde so Como cantaram bem velho Nossa eles cantaram muito bem E o que que é bacana Talvez tu ouça eles cantando assim E pense que é muito difícil cantar dessa forma E não é cara Pior que não é Tu acredita Tu vai dizer Ah é muito difícil cantar assim Cara Eu vou dizer que eles fizeram algo aqui Que é relativamente simples de entender É uma coisa simples de entender velho Pensa que tu Pô Tu tá todo dia aí Aprendendo a mexer no Instagram Aprendendo a mexer em aplicativos novos Aprendendo o nome de várias coisas Entendeu Todos os dias tu aprende algumas coisas aí Do teu dia a dia Pra tu viver tua vida Entendeu Estudar canto É meio que tu aprender outras coisas Tipo assim Pô É sentar a bunda e estudar Cara também Aprender algumas coisas ali Algumas técnicas Aprender algumas coisinhas E começar a aplicar na tua voz Sabe E pra tu ajustar tua voz Ajustar tua respiração Ter uma afonação equilibrada Não gritar Não se apertar inteiro É simples cara É simples fazer isso O que que talvez seja mais difícil depois É tu colocar um drive É tu colocar um Eu quero fazer o isso Aí eu quero fazer os melismas Do Leonardo Gonçalves Pô Beleza Aí começa a ficar um pouco mais difícil Mas essa questão de ajustar tua voz Pra deixá-la equilibrada Pra deixá-la bonita pra cantar É relativamente simples E olha como fica bonito velho Como fica bonito Tu percebeu que eles simplesmente Projetaram bem a voz Eles projetaram a voz De uma forma muito clara Muito bonita de ouvir Uma afinação bonita Tudo certinho Pronto A gente não ouviu eles fazer drive A gente não ouviu eles fazendo melisma A gente não ouviu eles fazendo whistle A gente não ouviu eles fazendo sei lá Não cara Eles só projetaram bem a voz E cantaram com uma voz limpa Bonita E ficou incrível Não esquece que tu pode fazer isso também Mas tem que começar a estudar Se tu curtiu essa análise Uma análise um pouco mais curta Tentei aproveitar bastante Pra explicar alguns pontos Da voz deles aqui Não esquece de apoiar esse vídeo Apoiar este canal Beleza Estamos próximos aí De chegar nos 100 mil inscritos E eu conto contigo Pra me apoiar nessa Beleza Se tu quiser conferir os meus treinamentos Pra começar a estudar E desenvolver a tua voz Porque tu tem uma voz aí Se tu consegue falar Tu consegue cantar É o que eu costumo dizer Então confere os meus treinamentos Eles estão aqui embaixo Na descrição E é isso A gente se vê na nossa próxima análise Tchau